Oi pessoal, sou a Renata da Boj, hoje sou da Flórida e hoje nós estamos no evento Day Out with Thomas and Friends. Vamos conhecer? Day Out with Thomas and Friends Day Out with Thomas No evento do Thomas é bem legal conhecer o museu mesmo dentro do村, né? Gente, muito bonito! É interessante ver os vagões antigos, né? Aqui no museu, vale a pena! Música Oh! Guys, to everybody over here, I face this way. I think it's the same aqui, Miami. I have a few more than be found. I'm sorry. I have a few more than be found. I have a few more than be found. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado.